Porque o Raikai tem isso também, a gente está acostumado com poesia, a nossa poesia é muito apaixonada, é uma poesia onde o artista coloca uma intenção e aí todo mundo sente ali. O Raikai não tem esse lugar do sentimento, da paixão. Uma das regras é, inclusive, não ter o eu dentro do Raikai. Então, enfim, vamos lá com o Raikai. Forro de mesa, manchado de café, retalhos de tantas manhãs. Obrigada. A princípio, quando a gente vê, quando tem o contato com o Raikai, a gente diz, mas não está faltando alguma coisa? Não, gente, não está faltando. Está sendo dito tudo de uma forma, como o Mário colocou, presencial. Como você se sentiu ali na hora. É só aquilo ali, acabou. É isso, às vezes você tem um forro de mesa na sua casa. E é isso, gente, é um forro de mesa da casa da minha avó mesmo, cheio de mancha, minha avó não troca. Mas eu olho para lá e lembro de tantos anos que eu passei tomando café ali. Então é isso, aquelas manchas representam inúmeros dias. Então o Raikai te pede para voltar um pouquinho atrás. Ele te pede para... Espera aí, deixa eu ver, que imagem que é essa? Que sensação que é essa? Então, às vezes, essa também é uma dificuldade de se ler Raikai hoje. A pessoa quer ler e já ser impactada. Nossa, uau! Vou repostar isso agora. E dificilmente vai ter isso com o Raikai.